Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um slime BF super legal do Frozen, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal Ô galerinha, eu e a minha mãe a gente não encontrou slime para vender, então a gente está fazendo a nossa receitinha E a Bianca pediu para eu virar menina slime, só que vai ser no próximo vídeo, hoje eu só vou ensinar a fazer slime BF, então vamos lá Então galerinha, você vai precisar de polvilho doce, corante da cor da sua preferência, eu vou fazer azul porque eu quero do Frozen E meio copo de água, galerinha você vai precisar da ajuda do seu responsável porque a gente vai mexer com água quente, tá bom? Então você não pode fazer sozinho, essa parte que eu estou fazendo você pode fazer à vontade, mas na hora de mexer com água quente você não pode Tem que pedir ajuda ao seu responsável porque você pode acabar se queimando um pouquinho com a água Então galerinha, a gente vai abrir o polvilho doce e jogar duas colheres cheia aqui na água Eu estou super ansiosa, galerinha Ai, caiu um pouquinho ali no chão, mãe No chão não, aqui no meio Tá bom assim, mãe? Tá Joga aí dentro, pega outro Caiu um pouquinho ali no chão, gente É, faz um pouquinho de sujeira, tá galerinha? Ah Mas a diversão tá garantida Agora é só você misturar bem até formar o leitinho Já formou? Isso aqui ainda tem, é, é, negócio Galerinha, tem que misturar bem até absorver todo o polvilho doce, né mãe? Não pode ter nenhum polvilho, só Guitinho Gente, isso aqui parece muito leite, ó Não parece, mãe? Não parece, meu peito? Galerinha, agora a gente vai colocar o corante Eu vou colocar duas gotinhas Olha, gente Ai, mãe, que azul lindo Se quiser mais escuro, é só colocar mais um pouquinho Galerinha, se quiser mais escuro, é só colocar mais um pouquinho Mãe, tá sucado, sucou Quer essa cor? Gente, dá uma super B Ai, que fofo, mãe Galerinha, agora essa parte a gente acabou de fazer Se você quiser mais escuro, é só botar mais corante, tá galerinha? E agora a gente acabou essa parte E agora a gente vai pra parte da água quente Então, chama o seu responsável para fazer Mãe! Vem cá Tô indo Precisamos colocar essa mistura em 300ml de água fervida Galerinha, a água tem que estar bem quente Pra virar a consistência de um slime Galerinha, agora a mamãe vai colocar A nossa mistura Mexer É Ó, já tá virando Fala aí, oizinho, mãe Oi, galerinha Ó, já virou Já virou Gente, a consistência de um slime É, a cor ficou mais escura Né, mãe? É Na tela tá mais escura pra vocês Mas aqui tá um pouquinho mais claro Do que tá na tela, né? Já virou numa consistência muito legal de slime Só Não precisa tá com fogo aceso É só água quente Quando a água estiver bem quente Você jogou Já começou a mexer Ele já virou slime E, galerinha Eu ainda não posso mexer Não, porque tá muito quente A gente tem que esperar esfriar agora Pra Duda poder brincar Pra poder brincar e tal Essas coisas Galerinha Olha quem não resistiu Já pulou na piscina Onde já começou a agavar? O Olaf Galerinha Já esfriou E olha Uau Tá super legal Olha como é que eu vou dar um banhozinho E eu vou lá Vou jogar um pouquinho de slime nele Uh Gente, é muito legal E o melhor que você pode Colocar um brinquedinho dentro Uh Uh Eu vou afundar o Olaf, mãe Ih, ele tá boiando tudo O Olaf tá azul Mãe, ele é o Olaf, tá azul Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o seu like E se inscreva no canal e tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau 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 Tchau